Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. O Banrisul larga na frente e reduz a taxa Selic para você. Pague o 13º salário da sua empresa com nossa linha de capital de giro 13º salário, com Selic de 4% ou menos. Mas é por tempo limitado, até 30 de dezembro. Fale com seu gerente ou saiba mais em banrisul.com.br barra Selic 4. Sujeito a análise de crédito. Muito boa tarde, com esse recado do Banrisul começamos o Virando o Jogo desta terça-feira, dia 26 de novembro de 2019. O ano está acabando, virando o jogo ao vivo aqui na RDC TV, nos canais 24 e 524 da NET, para o mundo no nosso Facebook. facebook.com.br barra RDC TV digital e, claro, você acompanha a nossa programação no YouTube, para você também assistir ao vivo a nossa programação da RDC. No site rdctv.com.br, você acompanha as notícias. Se acrescentar a barra ao vivo, você acompanha a programação da RDC TV. No Instagram, arroba RDC TV, todas as informações e bastidores da nossa programação. No Twitter, além do programa ao vivo, você também acompanha com instantaneidade todos os detalhes do dia a dia. No nosso WhatsApp, mensagens para você mandar no 519-9933-9894. 519-9933-9894. Compartilhar o nosso programa aqui no Facebook também, para você poder acompanhar a programação da RDC TV. No RDC TV digital, no nosso Facebook, você pode acompanhar a programação ao vivo. Vou aqui, vou compartilhar. E compartilhando o programa, eu já coloco que hoje estão conosco aqui também. Vou marcar aqui, ó. Bruno Flores, Luciano Coimbra, Otávio Hoffman e Giovanni Oliveira também estarão nesta terça-feira conosco, falando muito mais sobre a dupla Grenal e, claro, sobre a projeção para o restante da temporada. Senhores, primeiramente, boa tarde. Obrigado por estarem conosco aqui no programa. Eu estou meio encasquetado com duas situações aí e eu queria colocá-las em debate para começar o programa. A primeira é, está parecendo muito fácil assim a maneira como o Grêmio quer se livrar do Luan. O que derem aí está bom e o resto azar. E o Inter fazendo um jogo de esconde-esconde sobre quanto custa a multa do Paolo Guerreiro para o Boca não pagar. O dia que o Boca descobrir quanto custa. Se o Boca tiver como pagar, o Boca vai pagar. Não importa o esconde-esconde, eu acho, boa tarde. Vamos pensar, boa tarde, vamos pensar que o Boca dinheiro tem, né? Exato. Vendeu o Benedetto semana passada. Essa semana tem dinheiro, já pingou na conta. O que me soa estranho, primeiro, tanto a diretoria do Grêmio quanto a diretoria do Inter negarem as duas, entre aspas, negociações. A gente já sabe, por informações de São Paulo, de que o Corinthians quer o Luan por um pedido do Thiago Nunes. É um pedido do treinador que ele tente contratar o Luan. Se vai envolver o Cássio, se vai envolver o Walter, se vai envolver mais jogadores, é tudo uma questão de sentar numa mesa, abrir umas garrafas e conversar. Não, o Walter nem te apresenta o Boca Alegre, com todo respeito. Não, aí vai ter que vir mais grana junto, ou mais jogador, ou mais alguém. Não, tem que vir o Corinthians inteiro. Pode estar sendo exagerado, mas tu pega tudo que tem no Corinthians e não dá o Luan. Eu gosto do Walter, tá? Sou um cara que acho que o Corinthians tem goleiros talvez no mesmo nível. Dois bons goleiros. Dois bons goleiros. Mas eu fecho com o Diogo, viu? Eu acho que... Não, trazer o Walter hoje para o Grêmio, daqui a pouco é trazer mais um Paulo Vítor, mais um Júlio César. É, eu acho que até o Cássio, que é titular do Corinthians, que jogou uma Copa do Mundo, e aí eu nem vou discutir o critério, porque eu acho que não tem nenhum critério levar o Cássio para uma Copa do Mundo, mas de toda forma, eu acho que tu não pode trocar o cara que te deu uma Copa do Brasil, te deu uma Libertadores da América, por mais que isso já faça pelo menos dois anos, por um goleiro. E olha que está falando aqui um cara que pelo menos em alguns momentos ali é convidado em algumas peladas para jogar no gol. Eu acho que tu não tem condição de trocar um cara que pode mudar o panorama de um jogo por um goleiro. Tu pode contratar um goleiro sem dar uma das melhores referências técnicas do teu time, que ainda pode ser recuperada, pelo menos na minha opinião. Se a gente for pensar que tu pode trabalhar com uma... Quer trocar o Luan por um goleiro, então pega um goleiro que seja top. Top, top. O que seria um top? Nessa discussão, o Cássio, embora eu ache que, principalmente na última temporada, a gente não vai incluir ele como top, mas é um goleiro que é discutível. Ele pode estar nesse grupo, exatamente pelo histórico que vamos discutir ou não o critério de Copa do Mundo, mas jogou a Copa do Mundo. Mas o Luan da mesma linha que os amigos, não tem o menor sentido. E eu tenho certeza que pouco tempo depois de se desfazer do Luan, o Grêmio já vai estar arrependido. Antes de assinar. É que usar o Luan como moeda de troca por um goleiro, como o Bruno falou, não faz sentido. O Luan, a referência técnica do time, em boa fase ou em má fase, não pode ser moeda de troca para um jogador qualquer. Ainda que o Cássio já... Olha, se a gente for fazer um top 5 de goleiro do Brasil... Não, hoje para mim não entra. O Cássio, para estar ali, tem que ter uma boa vontade. Então, um goleiro que já tem uma idade avançada, todo mundo já sabe qual o potencial. Um goleiro que falha muitas vezes. Então, assim, para mim, se vai envolver o Luan, porque o Grêmio realmente acha, e aí na minha opinião tem que realmente negociar o Luan nessa janela, se vai negociar ele por algum outro jogador, tem que ser algum jogador pelo menos da mesma posição. Então, vai atrás de um outro meia. Vai atrás de um atacante. Enfim, mas agora pegar um goleiro, o Grêmio tem que ter 2 milhões ali em caixa para investir num goleiro, então, e trazer por dinheiro mesmo. Vamos levantar uma questão aqui para a gente debater. Seria muito difícil para o Grêmio hoje, claro, contabilizando que o São Paulo não exerça o direito de compra do Thiago Volpi, mas buscar o Thiago Volpi no Querétaro? Ah, mas é outra coisinha, né? O Thiago Volpi é outra coisa. Em comparação com o Cássio, para mim é melhor. Ah, e para mim é melhor que o Cássio hoje. Para mim a solução do Grêmio não está no Brasil hoje. Tem que vasculhar o mercado argentino aí, atrás de algum goleiro, porque... Qual é o grande goleiro do futebol brasileiro? Para mim, Diego Alves. Tá, tá. E depois? Diego Alves, para quem vive uma boa fase, vem jogando bem o Santos, o Atlético Paranaense, o Everson, que o Grêmio perdeu para o Santos no início da temporada. Pelo Marinho, né? Pelo Marinho, porque não quis liberar o Marinho. E que depois acabou acertando em liberar o Marinho para ficar com o David Braz. Então, eu acho que é isso. O resto, o Lomba, um ótimo goleiro, e talvez o Danilo, que é a reserva. E aí, o Danilo é até meio difícil de falar, porque está sempre a gente não vê jogado. O Danilo, para mim, eu não consigo ver como um goleiro. E aí, eu acho que para por aí, assim. Mas o Danilo, que hoje é reserva no Internacional, e claro, tem toda a dificuldade de negociação por envolver a dupla Grenal, para mim, tranquilamente, ele chega e é titular do Grêmio. Não se discute a titularidade dele. É que a régua... Não, aí está, mas aí está. Eu não sei. O Cássio também seria titular no Grêmio hoje, com o que o Grêmio tem. Mas talvez, ainda assim, não fosse o suficiente para que o Grêmio... Mas para tirar o Danilo do Internacional, o Grêmio não ia oferecer o Luan. Porque o Cássio, eu sinceramente acho que é desproporcional essa troca, não faz sentido. Se a gente for lembrar e levar em consideração aquilo que o próprio Bruno disse anteriormente sobre fazer dois anos que o Luan deu o último resultado, o último resultado do Cássio faz... 2012. 2012, é. Foi o Mundial do Corinthians? Foi sete, faz sete anos. Não existe. Quando ele foi levado para a seleção, se questionava do porquê que não tinha levado, porquê que o Tite não tinha optado pelo Marcelo Groi? Bom, o Tafarel deixou bem claro... Para mim, esse é o grande problema. O Tafarel deixou bem claro que o goleiro que ele indicou para o Tite levar para a Copa era o Marcelo Groi. E a decisão foi. E esse era merecido. Esse era por merecimento. Era do Tite, então levar o Cássio. Agora sim... Para mim, esse é o grande problema. É a sombra do Groi. O Grêmio, na verdade, agora ele não pode trazer um goleiro, e aí eu vou mais ou menos com a opinião do Otávio. Não dá para trazer o Cássio, que é um goleiro discutível, não dá para trazer o... Eu acho ainda que o Danilo pode ser de alguma forma discutível pela condição de, por exemplo, hipoteticamente sair do Inter e ir para o Grêmio. O Grêmio tem que trazer um cara que seja indiscutível. E para mim essa é a grande dificuldade, porque a régua do Grêmio hoje não é alta. De goleiro? Eu vou concordar com o Otávio, está além fronteira. Aí eu vou pegar aquele que é o primeiro nome que aparece na cabeça de qualquer um que pense, vou contratar um goleiro estrangeiro que jogue a nível de ser titular do Grêmio. Ou de qualquer time do futebol sul-americano. Onde é que está esse cara? Está no Independiente, que é o Campanha. Como que eu vou trazer o Campanha para o Grêmio? Para mim está no River Plate. Mas é que tu não tem como tirar. Mas aí é impossível. Mas aí é impossível. Tu tem que pensar no vídeo que tu pode tirar. Me perguntaram... Mas aí o Gilzinho joga? Mas ele joga com o Renato? Ah, não. Não joga. O Renato não gosta de estrangeiro? Então vai fazer o quê? O Renato só gosta do Kahneman, porque o Kahneman é um zagueiro extra-classe e o estrangeiro extra-classe. É que daí independe de gostar ou não. Tu entendeu? É porque aí é extra-classe. Já é dono do time. Não, eu entendo. Mas aí... Eu concordo contigo. O problema é como que o cara vai jogar. Aí tudo bem. Ah, o Renato não gosta, então o cara não vai jogar. Bom, então nós vamos buscar no Brasil. Então, ano que vem o Grêmio vai ter goleiro insuficiente de novo. Que na hora do vamos ver, na hora de uma semifinal, na hora de uma final, vai dar rebote no pé do atacante, vai entregar a bola. Olha a defesa. Claro que a gente vai pegar um goleiro extra-classe. Do Armani no chute do Everton Ribeiro na final. Ele cresce de um jeito... Ele está quase de costas para a bola. No contrapé. Porque o Gabigol chuta em cima da zaga e ele vira de costas. Quando ele se vira de frente, o Everton Ribeiro chega e dá uma bola. Ele cai e agarra a bola. Aquilo ali é o que precisa. É o que o Marcelo Groitinho, por exemplo. Mandar um grande abraço para um colega nosso, o Arturzinho Santiago, lá de Olinda. E ele diz assim, se o Perri do São Paulo não seria uma boa. Lucas Perri, né? O goleiro. Mas é que é aquela coisa, né? Ele é muito melhor do que o Paulo Vítor? Ele é indiscutivelmente melhor que o Paulo Vítor? Se for pensar em trazer um reserva de outro clube... Bota o Mediador para jogar. Ou tu traz um reserva que tu sabe que é muito extra classe. Mas o Paulo Vítor não é um bom reserva? Bom reserva, sim. Bom reserva, é. Então tá. Para jogar muito de vez em quando. É, mas é um bom reserva. Ele foi reserva do Marcelo Groitinho. Ele foi reserva a vida inteira. O Grêmio foi... Exato. Ele foi reserva do Muralha. Foi reserva a vida inteira. Bom, ele foi reserva do Muralha. Foi reserva do César. Que hoje é reserva. Essa é a diferença. Porque assim, o Groi foi reserva a maioria da carreira. Mas foi reserva de Derley, por exemplo. De caras de outro nível. O Marcelo Groi foi reserva porque o Grêmio quis que ele fosse reserva. Sim, sim. Não foi uma condição técnica. Eu acho que o Grêmio tem que fazer... Porque o Grêmio se desfez do Groi. Se desfez não, mas enfim. Foi negociado. Ele levou o Paulo Vítor a titular. Trouxe o Júlio César para ser reserva. Ou seja, o Grêmio contratou um goleiro para ser reserva. Então o Grêmio contratou o reserva do reserva. É isso que tá. O que o Grêmio precisa fazer é contratar um titular para deixar o Paulo Vítor como reserva. O Júlio César vai embora, fica o Mediolaro como terceiro reserva. Para daqui a um ano, o Paulo Vítor vai embora, o Mediolaro ascende a ser o primeiro reserva. Mas por que a gente precisa pensar assim? Daqui a pouco dá para botar o Mediolaro para ser o reserva. Na verdade, no frio da letra, o Grêmio pegou o reserva e transformou em titular e comprou um titular para ser reserva. Pegou o Paulo Vítor reserva e transformou em titular e pegou o cara que era titular no Fluminense e transformou em reserva. Mas aí eu não tô comparando condição técnica e qualidade, só as posições. Vamos ser sincero aqui, o presidente Romil deu entrevista ontem, como é o nome da emissora? Rádio Itaraman FM de Itaraman. A gente falou ontem sobre os gastos que o Grêmio fez no segundo semestre para manter o elenco. Que esses gastos influenciam diretamente no que o Grêmio vai fazer no final desse ano para negociar os seus jogadores. Vai ter que vender e vai ter que trocar atletas para compor um elenco forte. Vamos ficar só nessa função que a gente tá debatendo agora, que é o gol. Que até agora... Vai ter que liberar dois, né? Não, só um pouquinho. O Paulo Vítor teve o contrato renovado até o final de 2022 com o Grêmio. E mais, o Júlio César foi contratado com o contrato até o final de 2021. Ou seja, ele foi contratado no início de 2019 com o contrato de três anos. Ou seja, o Grêmio tem dois goleiros, eu não vou nem levar em consideração o Mediolaro, que é da base, e justamente tem o contrato renovado até o final de 2022. Mas o Grêmio tem dois goleiros que são, hoje, para o patamar que o Grêmio quer alcançar de novo, insuficientes com contratos longos. Quem vai negociar, quem vai pegar o Júlio César e o Paulo Vítor hoje? Vai ter que investar. Ninguém? Não, você vai pegar. Não, você vai pegar. Tem time da Série B que vai subir para a Série A, vai pesar de um goleiro um pouco melhor. E aí você consegue lagar lá. Mas tu acha que o Bragantino vai resolver? O Bragantino não pega. O Bragantino não pega. Mas quem mais que sobe além do Bragantino? O Sport? Não pega. Curitiba? Não sei. O Curitiba? O Curitiba talvez pegue, porque não tem. E aí o Curitiba vai ter um destaque. O América está ali. O Curitiba vai ter um destaque lá na base. A América é o Atlético-Goianiense. E aí o Curitiba vai ter lá um destaque de 20 anos, o Grêmio traz, manda o goleiro. Pode ser um time que está caindo também. Pode ser também. Até concordo com vocês que temos poucas opções de nomes que chegam e suprem aquilo que o Grêmio precisa. E o Grêmio também, há dias se discute a questão de apertar, afrouxar o cinto, né? A gente sabe que não tem tanto recurso nesse momento para investir. Eu pergunto o seguinte, não acho que seja um grande goleiro, mas dada a relação custo-benefício, já que o contrato encerra agora, assinar um contrato de um ano com o Fernando Pras para tirar o Paulo Vítor do time, pelo menos, que é um goleiro que não tem mais clima, não seria uma solução? Enquanto você tem ali o Mediolaro como reserva ano que vem, de repente, para buscar vaga? Quanto tempo que o Fernando não joga? Dois anos? É, ele está com 41. Ele já tem uma idade avançada. Mas é que eu penso o seguinte, o Paulo Vítor não pode. Ele não tem mais clima, ele não vai mais conseguir jogar no Grêmio. Eu acho que esse fato que tu levantas é que vai trazer problemas. Porque no desespero, no desespero, vai ter que trazer alguém. Precisa trazer. Eu sou mais maluco, né? É uma outra situação. Eu sou mais maluco, vai na Europa e traz, tem um monte de goleiro parado aí. O que eu penso é o seguinte, o Fernando Pras encerra o contrato no Feliciano, né? Sim, ele e o Jailson. Eu não sabia que o Jailson também encerra. O Jailson tem 38. O Jailson é a melhor opção, até. É, eu realmente não sabia que o Jailson era o contrato agora. Mas o Jailson é o cara que chega e o Grêmio vai dizer assim, o goleiro para ganhar a Libertadores 2020 é o Jailson. Mas o que eu falei foi exatamente isso. Eu acho que não. Mas o que eu comentei é exatamente isso. O Grêmio, eu acho que para trazer esse goleiro vai ter que botar dinheiro. Não vai ser pouco. Porque todo mundo sabe que o Grêmio precisa. O que me ocorreu agora, se o Cruzeiro é rebaixado, não tira o Fábio de lá? 39 anos. Eu não tiraria o Fábio, eu tiraria o Rafael. Eu tiraria o Rafael, então. Eu tiraria o Rafael. Está com quanto? O Rafael tem 30. E eu não acredito que o Fábio saísse. Não, o Fábio não sai. Mas o Rafael é melhor que o Paulo Vítor? Eu acho. É melhor. Mas quanto tempo faz que o Rafael não joga? Mas ele é indiscutível o goleiro para a Libertadores? Para mim... Acho que não. É que daí tem uma diferença. Tem uma diferença até em relação ao Jailson. O Jailson conseguiu dar um campeonato brasileiro para o Palmeiras. Sim, fechou. O Rafael não teve a oportunidade devido ao Fábio. Porque o Fábio não para nunca, né? O Rafael é o Dennis com qualidade. É o Dennis, é. A última vez que o Rafael teve sequência foi em 2017. Faz tempo. Quando o Fábio estava machucado. Sim. Que aí ele fez 17 partidas pelo Cruzeiro. É, esse cara, o Rafael, é o cara que o Grifio já demonstrou. É que o Grifio não vai trazer o goleiro para ser campeão. O Grêmio não vai trazer o goleiro com o Grifio. O Grêmio não tem essa capacidade de investimento. Mas aí eu vou concordar com o Diogo. Aí está errado. Aí está errado. É que tem a necessidade e o que dá para fazer. O problema é o Paulo Vítor é muito grande. É que tem a necessidade e tem o que dá para fazer. A necessidade é trazer um cara absoluto. Que não gere nenhuma dúvida. E o que dá para fazer? O que talvez dê para fazer é trazer um cara de bom nível. Dá para trazer um meio à boca. Que de repente, dali a dois meses, vá galgar uma posição mais segura. Cria uma boa fase. A inteligência de negócio que o presidente... O problema todo é que começa tudo no gauchão. No gauchão até o Paulo Vítor foi bem. Tomou um gol só. Mas o pênalti foi o Eduardo Vítor. O Paulo Vítor continuou em base. Baseou todo o discurso do Renato no início do ano. Eu vou fazer o seguinte. Eu não preciso fazer isso porque o Grêmio tem pessoas qualificadas para isso. A gente espera. Até aproveitar esse gancho e mandar um abraço. Alberto Guerra, diretor de futebol do Grêmio, está de aniversário hoje. Já esteve conosco aqui no Virando o Jogo. Então um forte abraço para o Alberto Guerra. Também está de aniversário hoje. O Grêmio tem algumas moedas de troca fortes nesse mercado de transferências. Luan, Tardelli, Jean-Pierre, André, Luan, Everton, Cebolinha. Everton, Cebolinha e Jean-Pierre são caras que despertam interesse no futebol europeu a toda hora. Mas aí então tu vai trazer um goleiro no nível de seleção. Mas acho que você segura o Jean-Pierre nessa janela para liberar o Everton. Mas tu libera o Everton. Por exemplo, vou ser hipotético. Vou ser muito hipotético. Eu nem gosto dele como goleiro. Mas se é para trazer uma grife, daqui a pouco... Eu só estou sendo hipotético. Eu quero levar para vocês o tamanho do poder que o Grêmio tem no mercado com alguns nomes. Muito se falou que o Manchester City tem muito interesse em contratar o Everton Cebolinha. Há muito tempo. Muito tempo. O Manchester City tem um goleiro que tem muita grife e que não está jogando. Que é o Claudio Bravo. Vai trazer o Claudio Bravo, o chileno? Ele é suficiente? Não sei. Até acha que não. Mas é goleiro de seleção. É outro nível. Entendeu? Mas é o poder que o Grêmio tem no mercado. Se souber negociar todos os poderes que tem, vai achar um goleiro para a titularidade. É isso que eu quero dizer. Se eu estou dizendo que o Bravo é o goleiro. Eu estou dizendo que o Grêmio, bem pensado no mercado, tem como trazer uma bala grande. Tem moeda. Mas se a gente for pensar assim, vamos ampliar... Eu não gosto do Bravo. E buscar no exterior. Daqui a pouco tem o Musleira, que é goleiro do Uruguai, que está lá no Galatasaray. Ah, mas daí bota o Bruno Flores. 400 anos. Tá? Não, bota o Bruno Flores. Musleira não. Não, mas olha só. O goleiro estrangeiro não joga com... É, mas aí é que a gente... Mas aí é que a gente... É, aí é que a gente cai no erro. Daqui a pouco tu busca o Ochoa, que se transferiu agora para o México. O México é um goleiro de seleção. Agora, eu acho que a maior... Vou chamar a maior burrada, tá? Da gestão do Grêmio com relação aos seus goleiros, foi ter liberado o Léo Jardim. Ah, mas daqui daí... O Léo Jardim, o Grêmio deu, né? Pois é. O Grêmio deu o Léo Jardim. Mas foi erro, né? Demais. Aí é que tá. Aí é o erro. Mas é que também tem uma coisa. Porque tu tinha um goleiro de qualidade. Qual é o tamanho do erro? Porque tu tem o Léo Jardim, o Mediolaro e o Breno. Um deles tu ia ter que doar para o mercado, praticamente. Porque nenhum joga e tu ia ter que negociar. O erro não foi doar eles. O erro foi ter trazido o Júlio César para ser um reserva. Mas nenhum... Me diz um clube do futebol brasileiro ou do futebol mundial que usa três goleiros da base no seu scout principal. Nenhum. Eu entendo. Hoje o Cruzeiro tem. O Rafael é goleiro da base do Cruzeiro de Eterno. Mas o Fábio não é. Mas aí o Fábio é o titular. O titular do Grêmio hoje é o Paulo Vitor. Mas não dava. Não dava para ser o Paulo Vitor. O problema é esse. Eu entendo. São vários problemas. Quando o Grêmio trouxe o Paulo Vitor era para ser o cara que jogava quando o Marcelo Grói não podia jogar as copas. Quando o Marcelo Grói não podia jogar as copas. Vitor, Darley. E acabou. E acabou. Olha o arco. De formados no Grêmio? Não, não. De referências na meta. Mazaropi, Darley, Vitor e Marcelo Grói. O Leão eu botaria nessa lista também. Mas olha a distância que há. Mas muito tempo. Muito tempo. Mas o Mazaropi também é muito tempo. Não. É 15, 20 anos entre um goleiro e outro quase. Não, mas o Darley é do início dos anos 2000. De 95 até o início dos anos 2000. Aí tem oito anos. Aí o Vitor é no final da década 2000. E o Marcelo Grói é referência do início da terceira década dos anos 2000. Não é normal. Do Darley para cá tu tem um hiato de quase 10 anos entre um goleiro e outro. Não se preparou nenhum. E em alguns casos, eu começo a pensar em outros clubes. Eu acho normal. Eu acho que a filosofia é a mesma. Mas os outros clubes aparentemente demonstraram estar preparados ou ir bem ao mercado. O Grêmio não conseguiu fazer isso. E eu não posso concordar muito com essa... Entre o Darley e o Marcelo Grói, olha quanta coisinha o Grêmio testou. Ah, sim. Passou o Tavarelli, passou a Saha. Eu destacaria antes do Grói o Dida. Eu acho que por mais que tenha sido breve é um goleiro que... Ainda acho o Vitor também bastante marcante. Não, acho também. Mas eu coloco o Dida ali como um asterisco porque eu acho que é um... Que marca uma posição... O Vitor foi eleito melhor goleiro. Por ser o Dida. É, por ser o Dida, né? O Vitor foi eleito melhor goleiro do campeonato brasileiro. Acho que eu entendi o raciocínio do Otávio. É tipo assim, se tivesse um Dida hoje no mercado, seria uma posição marcada. O Dida a gente descorta a contratação porque era pro Grói ser o titular naquela ocasião. Mas hoje que não tem... Meu Deus do céu. O Fernando Pras seria o Dida de hoje. É, mas o Dida está a um outro patamar. Mas eu entendo o raciocínio, se a gente fizer um paralelo com o Internacional... Talvez o Júlio César no mercado hoje fosse o Dida. O Júlio César? Se tivesse... Porque daí eu digo carreira internacional, carreira de patamar, de prateleira. Esse goleiro desse nível, assim, mas que não tem uma carreira espetacular na seleção ou coisa assim, é o Gomes. Tá no Watford. É o Gomes. Esse é o cara. Tá com o contrato encerrando no meio do ano que vem, se não me engano. Não, tudo bem. Eu tô citando nomes pra encontrar essa ideia. O Inter, que o Giovanni ia citar, aí é assim também. É, mas o Inter, e aí eu entendo o raciocínio do Diogo, se a gente fizer um paralelo no mesmo período, pegando do Darlay pra cá, o Inter teve goleiros, mais goleiros titulares inquestionáveis por mais tempo. Ali o André, nesse período, aí ficou ali o... O Klemmer. Na virada dos anos 90, anos 2005. Aí tu tens o Klemmer, aí tu tens mais ali... O Pato é o Dida. 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 E na sequência... E depois o Alisson, né? Na sequência tu tem o Alisson. Bom, mas aí é outro patamar. O Alisson é o Tafarel dos anos 2000. Mas o Inter ficou menos tempo nesse período buscando... Procurando o goleiro. Exatamente. A maior prova que o Grêmio ficou muito tempo procurando o goleiro é essa penca de goleiros que tem dos anos 2000 pra cá. Ah, a gente lembra rapidinho. O Márcio passou o Tavarelli, passou o Sarra, passou o Galato, passou o Vitor, passou o Dida. Ah, o Vitor ainda ficou, não só passou, né? Não, mas passou o Dida. Tem umas coisinhas que passaram aí no Grêmio. Sarra, por exemplo. Não, o Tavarelli, pelo amor de Deus. Não, mas é inexplicável. Só goleiros contratados na lista ou... Não, tem nada. Lembrar do Thiago também. Thiago, Machoves. Não, não. Tem cada coisinha. Mas é interessante, porque quando a gente fala do Tavarelli, hoje sempre a lembrança é ruim. Mas é pra ver, porque o Tavarelli foi um investimento, né? O Tavarelli veio campeão da América. Mas é o cuidado do desespero, né? Como é que o Tavarelli veio pro Grêmio? Porque aí entra naquilo que o Bruno falou. O que precisa ser feito e o que dá pra fazer. O Tavarelli naquela época era o que dava pra fazer. Só que por isso que a cobrança no Grêmio agora tem que ser maior, porque o Groi tava numa situação bem de campeão da América e aí chegou uma situação... E entre aspas foi liberado. Tem um grande problema no Grêmio. Agora o Grêmio teve um ano pra pensar em goleiros, né? Pra mapear, pra ter isso que a gente tá tendo aqui. O Grêmio teve um ano inteiro. Tem um grande problema no Grêmio que eu vejo que é o seguinte. Por muito tempo o Grêmio precisou reformular o elenco. Algumas peças. Saiu o Pedro Rocha, botava o Everton ou o Fernandinho. Ah, saiu o Wallace, só tinha que botar o Jailson. Ah, saiu o Barrios, teve que botar o Jael. Era uma coisa que outra, era uma troca que outra. Agora o Grêmio tem que reformular o time titular. Pro ano que vem vai mudar muita coisa. O Grêmio tem que reformular o time titular. Na verdade, pra mim, a própria posição do goleiro, ela entra meio que como se fosse natural isso também. Claro. Essa reformulação, tipo, ah, o Grói... Sérgio Luiz Hitch acha que deveria trazer o Carlos Eduardo do Brasil. E o Luiz Rodrigo sugere o Andrade. Deixa ele lá no meu time. Do Boca. O Andrade é uma bola... Mas seria difícil. Mas também é complicado de tu tirar ele do Boca. Guilherme Paz, nosso colega aqui, acha que o goleiro do Grêmio... Bah, eu discordo assim, veementemente, Guilherme Paz. Eu vou ler a tua mensagem. O goleiro do Grêmio 2020 estará com a camisa do Goiás amanhã no Beira Rio. Tadeu? Pra mim, o Tadeu é o Vanderlei de 2017. Isso aí, é uma coisinha. É, o Tadeu é o Júlio César de ontem, né? É o Júlio César de ontem. É o Júlio César de ontem. O Leandro Chech. Sugestão dele é o goleiro do Bragantino. Que é o Júlio César de por mim, né? 35 anos. Referência, estágio, aprendizagem e programas sociais que transformam vidas. Esse é o CIE. 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. Conheça e participe dos programas do CIE. Vamos à mensagem que o CIE tem pra você. Há 50 anos, o CIES trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1 milhão e 800 mil jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIE RS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional. Visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. Ligue para o CIE no 3363.000 ou acesse o site do CIE. CIE RS.org.br Muitas mensagens chegando aqui no nosso Facebook. Muito obrigado por todos que estão participando conosco também. Nós falamos aí praticamente metade do programa sobre esse assunto. E o outro assunto que eu puxei junto foi a questão do Paulo Guerreiro, né? Que o Boca Juniors tem interesse, mas o Inter parece que faz um esconde-esconde sobre quanto custa, o que vale. Você liberaria o Paulo Guerreiro se pagassem a multa dele? É, não tem opção, né? Sinceramente... Não, tudo bem, não tem opção, mas... Mas tu pode dar um jeito. Sinceramente? Pode renovar o contrato, né? É. Pode ir. Estou sendo bem sincero. Não... Quando o Inter precisou... Quando o Inter precisou... Precisou de verdade do Paulo Guerreiro, ele não se apresentou. Vou citar... Aí vão me dizer assim, ó. Ah, o Luciano está sendo muito radical porque ele classificou o Inter contra o Nacional do Uruguai, porque os dois gols dele contra o Cruzeiro, dois gols dele contra o Cruzeiro, o Cruzeiro estava morto. Agora, quando o Inter precisou contra o Flamengo numa quarta de final de Libertadores, ele não se apareceu. Quando o Inter precisou numa final de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, ele não apareceu. Quando o Inter precisou numas quartas de final de Copa do Brasil contra o Palmeiras, ele não apareceu. Grenal, ele não apareceu. Quando o Inter realmente precisou do cara para ser o decisivo, para ser o matador, que ele foi contratado para isso, ele não se ofereceu. Eu concordo. Só que discorda. Eu estou em mim. Tu está certo, não é errado. O Otávio Moso desconcorda. Eu desconcordo. Otávio tirou da minha boca, Frato. Porque, assim, eu acho que... Eu concordo com essas questões que tu falou de o Guerreiro não aparecer em grandes jogos. só que a gente ficaria mais meia hora de programa pensando em qual centroavante o Inter poderia trazer matador que ia fazer gol em jogos grandes. E é bem mais difícil. O Kudê, que é o Marco Rubem. Não. Tá, mas... Um abraço para o Bruno. Pode ficar, Nargi. Alô, Kudê? Você vai me trazer o Marco Rubem e já fica na Argentina. Não, mas independente do Marco Rubem, do Guerreiro, eu discordo aí, não é discordo concordando, só discordo, tá? Porque, assim, tu pode ter o matador que for. Pode ter o centroavante que for. Larga um fuzil na mão do cara, se não der munição, ele não vai atirar e não vai matar ninguém. E eu fico pensando nesses jogos qual foi a bola que chegou. Eu te entendo. Eu não consigo ver. Eu até acho que talvez a resposta do Guerreiro não seja esperada. Acho que isso cabe analisar. Eu vou te dizer que a resposta que o Guerreiro deu no Inter é além do que ele já fez na carreira dele. Tá, então nós estamos cobrando demais do Guerreiro. Porque vamos pensar, quando é que o Guerreiro foi goleador? Quando é que o Guerreiro foi goleador e matador? O Guerreiro chegou no Inter sem ser goleador. O Guerreiro nunca foi goleador na carreira? Ele é uma torcida do Inter. É, pra mim, eu tô junto com o Otávio, mas ainda em outro ponto da discórdia. Eu concordo que o Guerreiro não apareceu em jogos tão decisivos como era, por exemplo, e aí eu vou lembrar, porque eu ainda tenho um pouquinho de memória, do Roberto Melo que disse que o Guerreiro nunca foi um goleador. Rodrigo vai ter notícias também. Ele nunca foi um goleador, mas ele faz gols importantes. E aí todo torcedor do Corinthians, por exemplo, tem na memória que o Guerreiro fez dois gols, um na semifinal e um na final do Mundial. Tá, mas aí nós estamos falando em 2012. É, mas ele não fez isso no Inter. Ele não fez os gols importantes de uma final de Copa do Brasil, de um jogo decisivo de Libertadores, como foi, por exemplo, contra o Flamengo. Ok. Porém, apesar de eu concordar com tudo isso, que ele não foi decisivo como o Inter pintou, eu acho que ele deu uma outra coisa para o time que ainda não tinha, que era algum tipo de sintonia, pelo menos com os caras que estão um pouquinho mais atrás. Por mais que isso não tenha rendido tudo aquilo, melhorou o time. A gente lembra como é que era o Inter no início do ano sem ter um centroavante. Inventando o Sobs ali, inventando o Trelles, colocando o Pedro Lucas, o Jonathan Alves. E não tinha como. O centroavante físico não dava, o centroavante móvel não dava. Ninguém. O Trelles seria o que? Só estabilizou com o Guerreiro, também pelo nome, mas porque ele deu mais sintonia, mais jogo por baixo. Então, acho que isso ainda é importante. Porque se o Inter cumprir a promessa de fazer um time melhor do que fez agora em 2019 para 2020, ele deve render mais. Mas aí a pergunta... Na lógica. Perfeito. Mas aí a pergunta fica assim, o que vai ser o time melhor do Internacional nessa lógica? Tu tem que ser um time melhor para jogar com o Paulo Guerreiro, tu obrigatoriamente, tu tem que ter um meio armador que pife ele pelo menos duas, três bolas. Quando que ele teve isso? Aí eu estou indo contra a minha própria leitura? Estou, estou indo contra a minha própria leitura. Mas se a gente pensar aqui, no jogo contra o Palmeiras, o Internacional abusou de bola aérea, e aí na bola aérea o Guerreiro é um bom jogador. Se a gente pensar que contra o Flamengo, o Internacional, no jogo da volta, no jogo daqui do Beira-Rio, abusou de bola aérea, de bola alçada na área. Se a gente pensar que no jogo contra o Atlético Paranaense, o Internacional abusou da bola aérea, e aí o Guerreiro dormiu no bolso do... Robson Bambu. Robson Bambu. Sem desmerecer o Robson Bambu. Mas é o Robson Bambu. Mas é o Robson Bambu, não. É o Paolo Guerreiro. É, eu acho assim, ó... Mas eu não liberaria, hein? É, eu não sei. Quando a cena da questão, acho que... Se o Inter identificar que ele é muito caro para o que rende, libera. Mas eu acho que não. Assim, tem o que eu penso e o que o Inter pensa. Acho que o Inter não pensa que o Paolo Guerreiro renda pouco do que ganha. Acho que o Inter entende que ele rende aquilo. Está se pagando. É que assim, ó... O Inter que joga com... É que pra mim o problema não pode ser esse, cara. Que tem Guilherme Parede. Que tem o Wellington Silva. Que tem... É que aí quem faz o... Com tudo isso, o Inter vai se reunir em uma mesa e vai chegar à conclusão de que o problema é o Guerreiro, bicho. É, pra mim é exatamente isso. Sabe, o problema não é o Guerreiro quando tu tem a oportunidade de ir no mercado e tu traça, sei lá, cinco pontas iguais. Aí tu vai ligar pro... Cinco caras do mesmo nível pra nós. Vai ligar pro você e vai ter o poder. Tem uma notícia pra ti aqui que é a seguinte. Ó, o Moca vai levar o Guerreiro, mas fica tranquilo que o Parede fica pro ano que vem. Se eu sou o poder, não, então eu não vou mais. E pra além disso, e dessa comparação que eu achei bem importante, o Inter tem problemas que precisam ser solucionados de um jeito ou de outro. O Inter não tem laterais. Tá, o Heitor, beleza. Não tem o lateral esquerdo. Vou dizer que ainda tem. O lateral esquerdo? Bota o Eric. Beto Costa diz que com o time atual ele não se pode cobrar o Guerreiro. Porque o Inter hoje sofre de um problema estrutural, né? Que vai prejudicá-lo na ponta. O Inter tem uma zaga boa que tá vazando. O goleiro bom que tá vazando. Porque tem um problema estrutural na equipe do Inter. Não adianta o Moledo... Mas as peças que tem são suficientes pra estruturar? Oi? As peças que tem são suficientes? Não, hoje não são. É que tá. Não são suficientes pra defesa, parar de tomar gol, não são suficientes pro Guerreiro ser artilheiro da equipe. Porque tá nesse... Entre a defesa e o ataque que tá o principal problema do Inter. Banrisul Digital. Banrisul Digital é um aplicativo completo pra simplificar a sua vida de um jeito que só o cliente Banrisul tem. Baixe e comece a usar hoje mesmo. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Tem um recado pra passar pra você também, que é do ciclo 21. Até sexta-feira, a Black Friday do ciclo 21 estará à disposição. 3 e 6 meses por apenas R$ 550. A Black Friday do ciclo 21 pra você fazer cross-training com o professor Leandro Brandão. Informações no WhatsApp. 519-9606-1956. A Black Friday do ciclo 21 pra você também começar 2020 mudando já a sua vida com o cross-training lá no ciclo 21. Bom, se 2020 parece uma realidade, falamos sobre goleiros, falamos sobre o centro-avante, ainda tem Brasileirão amanhã. Grêmio Atlético-Paranense, 9 e 6. Inter e Goiás contra... Inter e Goiás contra, não. Inter e Goiás no Beira-Rio, 7 e 6. O Inter não vai se complicar contra o Goiás, né? Tu aposta, cara? Bota dinheiro nisso? Agora o Diogo foi provocadão até demais. E olha que a pergunta foi de propósito. Se apresentar metade do que apresentou contra o Fortaleza... Eu vou dizer que assim, ó... Metade do que apresentou contra o Fortaleza jogou o time da Rádio Nacional. Toma os 3 do Goiás. Já se complicou no João Dida. No primeiro turno, né? Com 1 a mais. Quero dizer que o Goiás joga mais que o Fortaleza. O Goiás é um time melhor que o Fortaleza. Mas o Inter vai jogar menos que o Inter? Ah, eu não sei. Mas o problema não é o Goiás. Mas o Inter vai jogar menos que o Fortaleza vai perder. Porque quase perdeu pro Fortaleza, né? Gente, vai estar um temporal amanhã. Pensa comigo. Eu vou ter que ir pro Beira-Rio fazer o jogo. Vocês querem me dizer que eu vou me molhar pra fazer o jogo ruim? E o Goiás jogar bem no Beira-Rio. Tem uma outra. Pensa comigo, né? Se eu te disser uma, tu não vai. Tu vai me deixar sozinho lá. O Lindoso não joga. Quem mais não joga? Vai jogar o Bruno Silva. Tem mais um que não joga, né? Tem. O Pótica tá lesionado. Pótica vai jogar o Fortaleza. Tem mais algum... O Sobbs também tomou o terceiro cadáver. E o Lomba tem. Mas aí é bom. O Sobbs não jogar é bom. O Lomba joga. O Sobbs não se opção. O Lomba joga porque foi absorvido. Foi absorvido, é. Mas pensa comigo. O Internacional conseguiu... Pra mim o maior problema é o Lindoso não jogar. O Internacional conseguiu... Porque tu não tem o Dourado, né? Jogar o Bruno Silva é... Mas porque não tem o Dourado. É. Se tivesse o Dourado no banco... E aí a gente volta à questão estrutural que eu comentei, né? Você vai jogar na frente do Azar com o Bruno Silva, numa lateral o Wendel, na outra... O Heitor. O Heitor. Que não consegue marcar. Que defensivamente também é fraco. Vai ser um terror. Quero ver o Michel, que é a revelação do Campeonato Brasileiro. Até recebi o e-mail da CBF. Segunda-feira acho que foi. Não. Sexta-feira. Pra votar nas melhores do Brasileirão, votei no Michel, revelação do Campeonato Brasileiro. Bom jogador. Foi a primeira vez que eu vi ele no Brasileirão. O Flamengo já contratou ele? Ainda não. Não vai pra Europa. Eu acho que o Michel vai pra Europa. O Sporting que é ele. Não sei, mas aí que tá. Hoje o Flamengo compete com... Não, o Sporting que é ele. Acho que vai levar. Vai ter o jogador. Não, mas não entendo não. Você não vai sofrer contra o Goiás em casa, né? Não, por favor. Não me digam isso. Goiás... Diogo, o Inter perdeu pro Goiás com um a menos o jogo inteiro em Goiânia. Mas lá tinha o Sarrafiori titular, não resolveu? Tinha o Rafael Vaz lá. Que meteu um golaço de falta. Tem até um telespectador... Lá do meio da rua. Tem até um telespectador que mandou uma mensagem aqui. Eu até vou procurar aqui pra gente. Ele pediu, né? Ah, não... Acho que eu perdi aqui. Mas ele dizia alguma coisa assim. Ah, o ex... O ex... Lei do ex, Rafael Moura. Não, o ex... Auxiliar técnico do Odair, o... Maurício Bilac. Maurício Bilac. Ele falou que... Sobre a situação do Sarrafiori, né? Que no futebol não é só fazer gols. Sim. E o nosso telespectador... Isso é pelo menos... O telespectador estava contestando essa tese porque o Sarrafiori tem seis gols na temporada. E pela minutagem em campo, né? São mil minutos. É uma minutagem interessante. Seis gols em mil minutos. Olha, telespectador que infelizmente eu perdi o nome aqui. Mas eu concordo com o Maurício Tulac. O futebol não é só fazer gols. Não, é claro que não. Se fosse só fazer gols... Se fosse só fazer gols, o Jael era craque. Era craque. Meio campista. O André Lima tinha que ter uma estátua do lado da estátua do Renato ali na área. É, ele gostaria de ter, né? O André Lima gostaria de ter. Se fosse só fazer gols? É, eu acho assim. O Internacional não pode se complicar contra o Goiás porque depois do jogo do Internacional tem o jogo do Grêmio. Contra o Goiás? Não, não. Contra o Atlético Paranaense. Ah, tá. E se o Grêmio ganhar do Atlético Paranaense fora de casa, que hoje, pela campanha que o Grêmio fez pós-Flamengo... É possível? É possível? Mas vai ser um grande jogo porque o Atlético está bem também. Mas assim, vocês já pensaram no Inter se complicando contra o Goiás? Perdendo para o Goiás? E o Grêmio ganhando o Atlético Paranaense na sequência? O Inter dando a vaga direta. O Grêmio dá. O Grêmio dá sozinho. Se ele ganha, dá sozinho. Mas o problema é o seguinte. O problema é que o Grêmio pode se dar ao luxo de jogar domingo contra o seu maior concorrente, que não será mais seu concorrente... Que é o São Paulo. Com reservas. E depois jogar contra o Goiás na última rodada... Com sub-15. Não, e pelo que... É muito arriscado para o Inter. O Inter perdendo para o Goiás, o Goiás acaba se tornando o Grêmio oponente. Esse é o problema. Não, e depois o Inter pega o Botafogo e quer sair dando o rebaixamento lá. Mas se o Inter ganha do... E o Goiás vai pegar a barba do Grêmio na última rodada. Não. Vai pegar um time do sub-17. É. E o Goiás... Vai pegar a agulizada que treina no mesmo cristal. E aí, pelo ponto de vista mais otimista, o Inter ganhando do Goiás se garante na Libertadores já. E aí só vai brigar nas últimas rodadas um pouco mais leve. Para ver se pega uma vaga direta. Para melhorar um pouquinho. O que não me dá... O que me deixa muito preocupado com o jogo de amanhã é o esforço do Internacional, o esforço do Corinthians, o esforço do São Paulo. Eles não querem ir para a Libertadores. Estão fazendo força para não ir. Exatamente. E aí daqui a pouco tu vai acordar esse Goiás e é capaz de passar esses três. Porque o esforço deles é muito grande. O Corinthians e o São Paulo conseguiram ter resultados favoráveis ao Internacional na última rodada. Mas aí o Internacional pegar o Fortaleza no Beira-Rio, óbvio, descomplicou. O maior problema do Campeonato Brasileiro de 2019 é só um. Os dois times mais incompetentes do Campeonato Brasileiro estão indo para a Libertadores, que são São Paulo e Corinthians. E um time treinado pelo Ney Franco, que não treinava ninguém há um tempão, pode roubar a vaga de um dos dois. Para mim, um grande problema é... Vai fazer tudo isso, vai parir uma bigorna... E vai ir para a Libertadores igual. Não, sei lá, vai se complicar contra o Goiás, digamos que o Grêmio ganhe do Atlético, aí o Inter fique para trás, um pouco patine. Aí chega no fim do ano, consegue a vaga para a Libertadores. Aí tem que jogar com o Oriente Petroleiro lá na Bolívia no fim de janeiro. Horrível. Não, aí caiu o barraço. É uma situação... Acaba com... É para não dar para não classificar. Complicadíssimo. Não, mas aí que está... Tem que classificar. Olha, eu já nem sei mais. Mas acaba com uma tranquilidade que o poder poderia ter, entendeu? A Somericana seria um bom caminho, então. Eu já nem sei mais o caminho. Ou dá todo o pau na máquina e consegue, ou... Pré-Libertadores hoje é péssimo para qualquer clube brasileiro. São Paulo pegou essa aí também. O São Paulo perdeu o acabamento. Caiu, né? Foi isso aí que a gente está vendo no Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Libertar, que incomodou um jogo, o Grêmio, e depois... Tomou duas notas. Se hoje você tem que... Ah, os investimentos... Não, o Libertar tomou três notas. Os investimentos para o time podem ser feitos ao longo do gauchão, por exemplo. Porque aí você vai estruturando a equipe para a Libertadores. Se você está na pré-Libertadores, você tem que formar um time no início de janeiro. Sim. Para jogar pré-Libertadores com tudo. Ao mesmo tempo, por mais que a pré-Libertadores seja horrível, e é horrível, estraga o planejamento, estraga a preparação física, além de acelerar todos os processos, não estar nela consegue ser pior. Porque o Internacional, principalmente no momento que também, como a gente falava do Grêmio antes, mas o Inter numa situação pior, tem menos recursos para montar um time, tem menos grana, não estar na Libertadores é mais um argumento para o jogador não vir. É verdade. A Libertadores acaba sendo uma forma de... Eu vou guardar uma pergunta para vocês, para a reta final, que é justamente sobre a pré-Libertadores. Circuito de Palestras Conexão de Ideias, maratona de encontros em diversas cidades do nosso estado, abordando temas como a educação, a sustentabilidade, a inovação e a superação. Confira os palestrantes que estão confirmados, já participaram do circuito e voltarão a participar em outras oportunidades. Amir Klink, Fernando Fernandes, Gustavo Borges, Monja Coen e Rossandro Klangin. Mais informações no site do Sesc ou no Sesc da sua região. Acesse, perdão, sesc-rs.com.br barra Conexão de Ideias. Vamos ao recado do Banrisul e na volta fechamos o Virando Jogo desta terça-feira. O Banrisul larga na frente e reduz a taxa Selic para você. Pague o 13º salário da sua empresa com nossa linha de capital de giro 13º salário, com Selic de 4% ou menos. Mas é por tempo limitado, até 30 de dezembro. Fale com seu gerente ou saiba mais em banrisul.com.br barra Selic 4. Sujeito à análise de crédito. Volta com o Virando Jogo aqui na RDC TV. A pergunta que eu faço é, se o Inter ganhar do Goiás, está na Libertadores, ok? Sim. Para Libertadores. Dificilmente vai ganhar uma vaga direta. A gente sabe que está complicado, porque se o São Paulo vencer também na rodada, as coisas vão se complicar bastante. Vocês dariam férias para o grupo principal? Esse é o ponto. Para o Inter? É? Eu não daria. Se tu classifica para pré-Libertadores, vale a pena? Vale a pena? Interessante. Larga duas, três rodadas antes? É que não sou eu que tenho que montar o planejamento do Inter, né? Eu estou fazendo uma sugestão baseada em uma possibilidade. É interessante. Busca o CUDE logo. Vale a pena? Começa a trabalhar mais cedo? Tu tem mais tempo? Eu acho interessante. O CUDE já está liberado, né? Porque, assim, pré-Libertadores, para estragar trabalho, é rapidinho. Não, é só olhar o São Paulo. Em ambiente que... Em ambiente que já não está muito bom. É, assim. Que tem algum tipo de instabilidade. E não é só o... Ah, não vai classificar na pré-Libertadores. É o classificar com dificuldade também já deixa uma mancha. Você entrar na fase de grupos a duras penas já... É só lembrar o Grêmio 2012. A gente vive dizendo que o gauchão é engana bobo. Que o gauchão é isso, que o gauchão é aquilo. Eu acho tudo isso. Mas vocês lembram que no início do ano o Inter perdeu dois ou três jogos com o time titular tomando gol de bola aérea... Pelotas e Novo Hamburgo. Pelotas e Novo Hamburgo que perdeu um jogo para o São José também, tomando gol de bola aérea, que eu lembro que eu fiz um levantamento sobre isso. Era o time titular. E aí qual foi a explicação? Bom, mas é início de temporada. Pré-Libertadores é início de temporada. Só que não pode perder. Não pode. Não pode entrar em Pré-Libertadores e perder. Não dá. Então, por isso é toda a minha crítica em relação à situação do Internacional. Porque pode parir uma bigorna para ter outra ali na frente. É pior ainda. É resolver um problema que daqui a pouco vai aparecer de novo. É resolver um problema para empipinar outro. Então, assim, eu acho que a sugestão de jogo é bem interessante. É diferente. Não é comum a gente ver isso. Porque muita gente vai pensar, pô, classificou só para a Pré-Libertadores. Caiu na Libertadores 2019. Não ganhou o gauchão 2019. Perdeu a Copa do Brasil. E vão dar férias. Mas é o que tem para o ano que vem. É o que está aí. É que eu não sei. Eu daria férias talvez para os jogadores mais velhos. Para os jogadores que... Mas é que tu precisa que todos voltem antes, né? Mas é que nem todos vão voltar. E o voltar é estar agadíssimo. Então fica só com os que vão ser dispensados? Sim. Eu mandaria descansar. Eu mandaria descansar os estrangeiros, porque tem família fora. Então o Cuesta vai descansar, o D'Alessandro vai descansar, o Guerreiro vai descansar. Mas aí vai metade do time do Inter. Mas é que se dar férias vai igual? Ou vai todo mundo ou vai metade? Eu preferia pelo menos ter um pouco de cautela nessas férias para o time do Inter. E o voltar antes? É voltar quando antes também? Voltar no mínimo. Por exemplo, uns 10 dias antes. Domingo, domingo é que dia? Primeiro, né? Dar férias? Volta. Tu ganha uma semana. Tu ganha 20 dias. E aí tu vai parar ali provavelmente uns 10 dias entre Natal e Ano Novo igual? É que igual não é voltar depois de Ano Novo. Não, não. Se tu sair dia 1º de férias... Tu volta dia 2? Não. Tu volta dia 31. Sim, mas volta dia 1º. Mas normalmente a representação não é na primeira. Dia 7. São 7 dias. É uma semana de trabalho. Mas tu não vai voltar no dia 2. Tu vai voltar dia 3. Não, não. Aí tu tem que voltar. Aí é voltar. Aí é voltar dia 2. Vai jogar no Ano Novo. Não, não. Voltar dia 2. Vai treinar no Ano Novo. Senão não vale a pena. Ou acredita no trabalho e volta mais cedo... Eu não acredito. Mas aí daqui a pouco tu vai sacrificar 2, 3 semanas aqui pra ganhar 5 dias lá. De preparação. Tu vai ganhar 25 dias antes de um jogo de pré-libertadores. É, se tiver classificado já pelo menos pra pré... Olha, é difícil o Inter conseguir uma vaga direta, viu? É, mas aí vai jogar a toalha assim num barco. Até porque o São Paulo também não quer essa vaga direta. O Atlético Paranaense que já tem a vaga quer mais que os outros três. É, tá lá na frente. Complicado, né? O Inter vai ser quarto em sexto. Ou o São Paulo vai ser quarto em sexto. Mais ou menos. Ninguém quer a Libertadores. Essa é a conclusão que chegamos aqui. Espero que amanhã a dupla Grenal faça bons resultados. O Grêmio contra o Atlético Paranaense. No fim, eu acho que esse é um jogo que depende dos 90 minutos. Muito mais do que o pré de Inter e Goiás. É um Goiás muito bem e o Internacional patinando. E Grêmio e Atlético Paranaense são duas equipes que estão muito bem obrigadas e que vão se enfrentar nessa disputa. Senhores, muito obrigado pela participação de todos. Aqui nessa terça-feira. O programa passou voando hoje. Vocês fiquem agora com a programação da RDC TV. Nós voltamos amanhã, uma da tarde. Claro, com a promessa da presença de Luciano Oxman, presidente da Federação Gaúcho de Futebol, aqui no nosso programa também, para falar sobre o Campeonato Gaúcho, que se avizinha a nossa próxima competição para cobrirmos aqui também no cenário gaúcho. Boa tarde a todos. Até a próxima. Tchau. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, Banrisul, o grande Banco do Sul.